Aplausos Esqueça se Ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Quero ver as mãos em cima Quero ver as mãos em cima Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Obrigado, São Paulo! Valeu!